Oi pessoal, o canal chegou aos 15 mil inscritos e hoje teremos sorteio. Quem for sorteado vai ganhar esse kit de balões para fazer uma linda decoração Frozen. São balões da marca Happy Day, que são balões redondos, com brilho intenso, cores vibrantes e deixam as nossas festas muito mais alegres. E junto eu vou mandar um kitzinho de amostras grátis com alguns balões fantasia para você conhecer, tá? Duas coisinhas aqui que eu tenho para falar. Novamente, esse sorteio não será ao vivo, tá? Porque eu acabo fazendo algumas edições, mas na hora do sorteio prometo não ter edição nenhuma. E também não vai ser um sorteio online. Eu não consegui mesmo fazer com que fosse um sorteio online, então eu fiz como no primeiro. Escrevi todos os participantes, tá? E a gente vai fazer o sorteio por aqui. Não vou ler todos os participantes como no primeiro sorteio. O primeiro tinha menos, eram 58 participantes. Dessa vez, são 123 participantes. Então, para agilizar, que eu não vou ler um por um, mas vou deixar o nome de cada um na descrição do vídeo para você conferir. Tá legal? Então, vamos para o sorteio. Vou fazer de uma forma simples mesmo, tá, gente? Vocês me perdoem por não ser online, porque eu não consegui mesmo, tá? E aí a gente vai ver quem é que vai ser o sortudo. A sortuda é a Cecília Lima. Parabéns, Cecília. Eu peço que você entre em contato. Deixe seu e-mail aqui para mim, para que a gente possa trocar os endereços aí, para a gente enviar esse kit. Eu espero que você goste, tá? E a todos que participaram, muito obrigado, tá? Pela participação de vocês. Que Deus abençoe cada um. E vamos aguardar aí, para que tenha um próximo sorteio. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.